Essa é a plantação de cenouras do Sr. Coelho. Não esqueçam, crianças, o Coelho da Páscoa é muito tímido. Não virá se ficarem olhando. Vamos nos esconder lá dentro. A casa de Rebeca é embaixo da terra. Rebeca, você já viu o Coelho da Páscoa? Não. Mas o Coelho da Páscoa é um coelho? Sim. Você é um coelho? Sim. Com o que ele parece? Eu acho que ele parece comigo, mas um pouco maior. Eu acho que o Coelho da Páscoa tem uma mochila foguete. Sim, é um super coelho. Eu acho que o Coelho da Páscoa tem uma varinha mágica. Eu acho que o Coelho da Páscoa deve ser muito grande para carregar todos aqueles ovos por aí. Não. O Coelho da Páscoa é invisível. O quê? Invisível quer dizer que você não pode ver ele. Isso é engraçado. Ah, alguém está escondendo um ovo. Deve ser o Coelho da Páscoa. Queria poder ver o Coelho da Páscoa de verdade. Talvez a gente consiga ver pela janela. Sim! Não consigo ver nada daqui. Nós nunca vamos conseguir ver o Coelho da Páscoa. Vocês não podem espiar. Desculpa, mamãe. Olá, pessoal. Olá, senhor Coelho. Como estão as suas cenouras? Que cenouras? As cenouras que o senhor foi ver. Oh, elas estão bem. Papai, você viu o Coelho da Páscoa por aí? Não, mas eu tenho certeza que o Coelho da Páscoa está lá agora. Será que as crianças já podem procurar os ovos? Oh, sim. Eu diria que sim. Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora, mas logo teremos ovos. É hora de dormir para Peppa e o George na casa do vovô e da vovó Pique. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, vai nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Névo. Obrigada por acordar a gente, Névo. Bom dia, Gemmaima, Sara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemmaima, Sara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Que delícia! Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. Muito bem. Vamos lá, então. A caça aos ovos de chocolate do vovô Piggy já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Piggy? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está o ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro. A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim. A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Pô, nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmond. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Você tem uma bola? Não. Não tem problema. Podemos usar uma bola de faz de conta. Pega, Danny! Eu vou dar um chute bem forte. Bro! Oh! Olá, pessoal. É a Rebeca Coelha. Olá, Rebeca. Estamos brincando com uma bola de faz de conta. Até o Danny chutar lá pra longe. Ah, eu conheço um jogo de faz de conta. Tem que adivinhar o que eu sou. Você é uma coelha. Não. Tô fazendo de conta que sou outra coisa. Você é uma gata? Não. Você é uma elefanta fofinha? Não. Um foguete espacial? Não. Ai, esse negócio vai demorar muito, não é mesmo? Pergunta se eu sou grande. Você é grande? Não. Eu vou dar uma dica. Eu sou um vegetal. Pode nos dar uma pista melhor? Pergunte se eu sou uma cenoura. Você é uma cenoura? Sim! Viva! George chegou para brincar. George, faz de conta que é alguma coisa e nós vamos adivinhar o que é. Um dinossauro. Isso é muito fácil, George. Você pode ser qualquer coisa nesse enorme e vasto mundo. George está pensando. Um dinossauro. Olá, pessoal. Aí está Pedro Pony. Do que estão brincando? Estávamos brincando de faz de conta de adivinhar, mas acho que essa brincadeira acabou. E do que é que você quer brincar, Pedro? De ficar pulando em poças de lama. Olá! Vamos achar algumas poças. Ah, não tem nenhuma poça. Precisa de chuva para ter poças. Vamos fazer de conta que está chovendo. Chove, chove, chuva. A chuva cai sem parar. Lá, lá, lá. Nós podemos ir de patinete para a escola hoje, papai? Boa ideia. É sempre bom fazer exercícios. Viva! Preparar, apontar, já! Esperem por mim. Até mais tarde, mamãe Pig. Tchau, até mais tarde. Peppa e George estão indo de patinete para a escola. Rum, rum, rum. Mais devagar. Vamos lá, papai. Papai não consegue acompanhar. Esperem por mim. Peppa e George chegaram à escola. Tchauzinho, papai. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou ter que voltar andando para casa. O que eu preciso é de algumas rodas. Espera aí. Eu tenho rodas. Isso é divertido. Papai Pig gostou de andar de patinete. Papai Pig, está andando no patinete da Peppa? Sim, andar de patinete é muito divertido. Devia tentar algum dia. Peppa e George estão desenhando e pintando na escola. Madame Gazela, nós dois viemos para a escola de patinete. Muito bem, Peppa e George. Vamos todos fazer desenhos sobre como nós viemos para a escola hoje. Eu vim de bicicleta. Eu vim de bicicleta. Muito bem. Eu vim andando. É tão bom sentir o ar puro em nossos pulmões. Meu vovô me trouxe no caminhão dele. Vrum, vrum, vrum. Ah, muito bom. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovô, me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Vovô Tolinho, é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Cuidado, George. Ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto. Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Não se incline demais, mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim. Mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento. E ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá por cem anos. Com uma bela adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca. Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto. Nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Eu sei onde vocês estão. Peppa não consegue achar ninguém. Mas isso é impossível. Fred Raposo veio brincar. Olá, Fred. Olá, Peppa. O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde. Mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar. Mas é impossível. Presta atenção. Achei você. Não. Olá, Fred. Vocês estão aí. O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vá em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil. Se esconde, Suzy. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, três, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore. Atrás do pequeno arbusto. E de volta ao morro. Achei você. Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim. É sim. É o vovô cão. Salve, salve, vovô Pig. Lindo dia para navegar. É, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô cão e vovô Pig são os melhores amigos. Pegue essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do vovô cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada é estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do vovô coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, vovô coelho! Ui! Quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash e fez um grande buraco aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig. Sim, você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago. O vovô coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. Voar é a forma de Binky fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. E ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela. Eu dormi demais. Oh, Pedro. Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Uuuuh. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro. Ah, George. Puxa vida, você sempre fala dinossauro. Ah, é um dinossauro mesmo. Uuuuh. Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu. Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não, mas ela tem uma língua muito comprida. Uau. Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander. Olá, Peppa. Olá, George. Olá, prima Chloe. Olá, pessoal. Olá, Tio Pig. Olá. Olá, Tia Pig. Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim. Vocês vão ficar por alguns dias? Não. Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia. Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê. Olá, bebê Alexander. Ele ainda não fala, Peppa. Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos. Eu acho que ele está com fome. Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria. É hora do almoço para o bebê Alexander. A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander. Aqui está, bebê. Oh. Aqui está. Ah, ele continua mexendo a cabeça. Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil. Veja isso. Lá vai o aviãozinho. O Alexander gosta muito quando a gente pensa que a colher é um avião. Tente você agora, Peppa. Olha o aviãozinho. Abra sua boca para o avião entrar. Viva! Isso foi um avião, bebê. Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar. Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra. Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não. Sua primeira palavra foi mamãe. Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai. Não. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a sobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não. Obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom. Estão quentes. Deve soprar primeiro. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro, aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenido no do. Pequenido no do? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado. É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá. Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papa Dido do 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 do. Papa Dido do 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 do. Está dentro. O que eu faço agora? Cuidado. É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Oh! Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem. Eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, senhor Batata. Viva! Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio Cuco. Viva! Viva! Cuco! 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 A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio Cuco. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh! Um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovó! A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso. Mas o George é o melhor. Divertido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Tchau! Tchau, tchau! Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim! Vamos fazer alguns números e letras. Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira. Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor. Bom, tem o mar e o céu. E estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar, o céu, o mar, o céu. Aqui o seu queijo. Eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol? Isso vai ser bem útil. Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas. Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje. Só o mar e o céu. As histórias que posso contar. Não, obrigado. Nós temos que ir. Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata. Tchau! Tchauzinho, Ovo Coelho! Aproveitem o mar e o céu! Nós vamos! O barco do Vovocão está chegando à Ilha do Pirata. Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui. Vamos brincar de esconde-esconde. Tá, eu vou contar. Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata. Prontos ou não, aqui vou eu. Achei vocês! Agora, onde está o George? Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum. Eu desisto. Onde está ele? O George estava escondido atrás do Vovocão. George esperto! Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe. E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá! Olá, Dona Coelha. Tia! Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho para fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã! Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não! Você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho para você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A Senhora Coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, Dona Coelha. A Dona Coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, Senhora Coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua para fora e diga... Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisamos de mais ajuda. Madame Gazela, a Peppa levou um tombo. Você só ralou seu joelho, Peppa. Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa. Em seguida, ela coloca um curativo nele. Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo. Não, Suzy. O Pedro está no hospital. Uuuuh. E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças. Fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, Madame Gazela. Com licença, senhor Touro. Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas. Direita, esquerda ao longo do corredor. Suba as escadas, terceira à sua esquerda. Ou simplesmente pegue o elevador. A ala das crianças. Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna. E eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau. O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho. E eu tenho um corativo também. Uau. Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu e o Sr. Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau. Obrigado, pessoal. Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. O vovô cão mostra o seu caminhão guincho. Esse é o som que o meu caminhão guincho faz. A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro. Esse é o som que carro de bombeiro faz. E a dona coelha mostra o seu helicóptero de resgate. Esse é o som que o meu helicóptero faz. Helicóptero invertendo. Helicóptero invertendo. Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor. Tudo bem. Entra aí. Ah, que pena. Não tem lugar pra mim. Sem problemas. Eu vou assistir daqui do chão. Papai Pig não gosta de altura. Uhul. Nós estamos indo para o alto. Sim. E pode ir para cima. Pode ir para baixo. Uhul. E até mesmo pode dar voltas. Papai está perdendo toda a diversão. Sim. Pobre papai. O sorvete, por favor. Que delícia. Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência. Emergência. Chamando o helicóptero de resgate. Eu estou a caminho. Estão com sorte. Tenho um trabalho a fazer. O senhor touro está cavando a estrada. Uhul. Olá, dona coelha. Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar. Tudo bem, senhor touro. Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã. Ima! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza. Já sei. Vou colocá-lo aqui, onde alguém facilmente encontrará. E agora uma carona para casa. Eu tenho um bongo achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Uhul. Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de guiro. E vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do cliquete-clequete. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar. Vai! Parem, parem, parem. Isso não é uma música. É só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela. Eu não consigo ouvir e fazer a música. Chloe, 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 Chloe. Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo e Belinda, o urso. Você pode me chamar de Sai. É um apelido de Simon. E eu sou o Bee. Um apelido para a Belinda. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pe. Ah, esse é meu irmão George. Vamos chamar você de Jor. Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O George é pequeno. Por que não vamos todos jogar um jogo? Sim, vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz para a gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bee, você está pronta? Sim. Aham, eu ganhei de novo. A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não. Eu posso fazer uma perguntinha para você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas para você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Foi divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso está parecendo esconde-esconde. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho em caixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante. Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas. Uuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Com uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim. É ouro de plástico. Uuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. É. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Uuuuh! Uuuuh! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Uuuuh! Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Mas quem é isso? Só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui. Agora o macaco pode tomar chá. Ah! Esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Uuuuh! Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar água de verdade. Tudo bem. Venham comigo. Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole. Como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. Uuuuh! A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui. Uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. Depois nós enrolamos em volta bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Está vendo? É uma xícara. Agora temos duas xícaras. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu. Não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores! Eu vou fazer de vocês, exploradores, mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Bora! Estica! Estica! Balançando como gelatina. Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Dobre o papel ao meio. Agora dobre os cantos em cada extremidade. Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta. E em seguida dobre as laterais assim. Avião de papel! Uau! Vamos ver se eles conseguem voar. Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore. Minha vez! O avião da Peppa pousou em um vaso. Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas. E pousou em um lago com patos. Vamos fazer um grande avião de papel. Vamos precisar de um papel realmente grande. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim. Mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo. Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem! Ele continua voando. Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um de... A chuva fez uma enchente. Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta. Poças de lama! Aqui vou eu! Uh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado. O vovô Piggy chegou em seu barco. Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco. Ah... Sim. Estamos navegando para o mercado. Precisam de alguma coisa? Sim, por favor. Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito. Polly vai dizer a lista de compras. Quem é a Papagaio esperta? Ah! Quem é a Papagaio esperta? Podemos ir também? Por favor. Subam a bordo! Olha! Lá está a casa da Suzy! Nós vamos ao mercado! Vocês precisam de alguma coisa! Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar. Chocolate, por favor. Ah! Chocolate! Olá, Danny! Olá, Peppa! Eu estou ajudando meu avô. Estamos resgatando pessoas. Grande dia para isso! Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Quem sabe um jornal? E quadrinhos! Jornal e quadrinhos!